Olá, mais um vídeo sobre as normas ABNT. Neste especial, vamos falar sobre o sistema numérico. Não tem muito segredo, esse vídeo será curto. Então, no caso do sistema numérico, nós utilizamos números arábicos para indicar as fontes citadas, de forma crescente ao longo do texto. A numeração é a mesma utilizada tanto nas citações diretas quanto indiretas. E os números corresponderão na lista de referências. Então, veja aqui nesse exemplo que a ordem determinada conforme aparece no texto, a numeração é crescente e vai corresponder depois na lista de referências. Vamos ver um pouco agora os detalhes quanto à chamada. Então, você pode utilizar a apresentação da numeração, pode ser tanto dentro do parênteses, na mesma linha do texto, ou como no segundo exemplo, ela pode ser sob escrita após a pontuação final da citação. Nos dois casos, é após a pontuação final da citação. Vamos ver como ficaria no caso de citações simultâneas. Então, nas sequenciais, a gente coloca o número correspondente à primeira referência e a última separada, então, ambas por hífen. Então, subentende-se nesse caso aqui, que estamos citando as referências 1, 2 e 3. Agora, se a situação simultânea não for sequencial, nós temos que colocar o número de todas as referências e separá-las por vírgulas. Autores que, mesmo utilizando o sistema numérico, gostam de incluir o nome do autor na sentença. Então, nesse caso, deve-se indicar o sobrenome apenas com a primeira letra maiúscula, seguida do número da citação, como neste exemplo. Caso a obra citada tenha mais de um autor, então, nós seguimos a regra da língua portuguesa, que vai separando por vírgula, e entre o penúltimo e o último, nós separamos pela letra E. E, como a norma BNT orienta, recomenda-se não utilizar as notas de rodapé quando você já está utilizando no texto o sistema numérico. Então, se você for utilizar o sistema numérico, não se recomenda que você use notas de rodapé, pois, na norma BNT, as notas de rodapé são numeradas e duas numerações distintas podem confundir o seu leitur. Por esse vídeo é isto. Obrigada!